Não dá pra ver no vídeo Tá nevando Bom dia, gente Olha com quem eu estou aqui hoje Minha bebezona Que estamos no médico Hoje é a Kaori que está no médico Faz tempo que ela não vem no médico Mas a dona Kaori Está com dor de garganta Que isso? Ela está fazendo bumerangue E aí Hoje pela primeira vez Pela primeira vez Na história da Kaori Ela faltou na escola Vocês acreditam que ela nunca faltou na escola? Nem na creche Desde a creche Hoje foi o primeiro dia que ela faltou Põe essa máscara pra dentro E a gente está na clínica Por isso que a gente está de máscara Ele sempre faz o teste da influenza E agora a Kaori está esperando a moça vir na salinha Que a gente sempre fica Agora a gente... Gente, eu estou saindo agora aqui da farmácia Dessas farmacinhas assim, de clínica E aí se vocês quiserem máscara Tem máscara nesses lugares E aí está nevando também Aí, ó Ah, é lá Agora está nevando Não, mãe Não, não neva Nossa, está sujevendo também Ai, mãe Dá pra ver bem diferentinho Assim no donkey agora Pra pegar minha pipoca Né, Kaori? Pai, você sabe o que ela comprou? Não A Kaori quer saber se comprou alguma coisa pra ela Mas eu não comprei A Kaori está dodói O médico deu remedinho pra dor de garganta E pra febre Se caso tiver febre Porque ela não está com febre Olha, gente O que eu ganhei no Gacha Gacha O que é Gacha Gacha? A maquininha lá de tomada Ah, aquelas maquininhas de moedas Chama Gacha Gacha Aham E aí o donk estava vazio Que é bom Que a gente está evitando ir em lugares que estão aglomerados Qualquer lugar que tenha muita gente Fechar a da rua aqui Tá Está em obra Mais um empreendimento Vai ser grande, hein? E aí saímos de casa Estava nevando Mas agora parou Começou a nevar e saiu o sol junto E agora só está nublado E parou o frio também, né? Uma casa bem japa, hein? Medo na água O tempo hoje no Japão está sim Mas não vai nevar E eu queria que nevasse A visão para essa tarde é de chuva Mas aí poderia não chover e nevar Só que não pode acumular Que está sem pneu de neve Acumular tinha que estar nevando Muito, 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 muito Mas não vai Feliz Oi Oi Dá tchau, Caetô Tchau Dá tchau Tchau Chegamos em casa já Estou na esperança que neve Mas eu estou achando Que não vai nevar o sol Apesar da temperatura ter caído Não está Aquele friozão Né, meu nego? Não Gente Hoje eu estava com uma Grave séria, né? Mas não tão séria Mas Eu Tá com dor de Gargantinha, né? É E o Caetô está bem E eu ganhei uma mola, gente Eu também Não gosto de maquiagem, né? Olha Sim, eu sou a pernição Olha lá Olha quem já quer as coisas Não, 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 não Esse está aberto Ui Ô Curioso Ô menino Curioso Derrubou tudo a água ali Vamos lá Ajuda a mamãe A mostrar A mamãe comprou 10 para a mamãe Dá Tá Eu comprei esse daqui Que é o refil Neste sabão aqui Que eu vou pôr Aí quando eu compro assim Gente, tem que tomar cuidado Com esse candi aqui Ele é de Do que que ele é Eu não sei Eu sei que o sabonete Não é líquido Ele sai em espuminha Sabe? É tipo soft Vem até aqui avisando Que tem que ser Para esse pote aqui Não para esse Que esse aqui é de sabão líquido Esse daqui sai uma espuminha Aí eu comprei o refil Comprei um Kit Kat Para terminar de engordar Comprei Ah, eu comprei Essa xuxinha aqui Olha Ela é boa Porque ela é colada Ela não tem aqueles Negocinho Vem um monte E tava 150 e enes Achei que tava bom O preço Comprei Esse sabão em pó Aqui Que é de 3,5kg E comprei Pipoca E também Ela comprou Coala É E comprei O docinho Que a Kauri gosta Que é do coalinha Esse daqui Eu vi que a venda Desses Desse chocolatinho Aqui do koala Cama delícia Ele tem chocolatinho Dentro Tá sendo revertida Para ajudar A Austrália Os coalas Depois do incêndio Aí Pedi pro Anos Eu não fui No racoé Mas no donk Que eu vou ter Um racoé Em cima Eu pedi pro Anos Comprar dois potinhos Pra mim De vidro Que eu e a Kaori Vamos fazer Um experimento E daí Se der certo Eu vou mostrar Pra vocês Mas eu vou dar Uma resumida A gente vai pôr arroz Nesse potinho E nesse potinho Vocês já ouviram dizer Que as palavras Têm poder Então Aí eu vou fazer Um experimento Cacaori Vou pôr um pouquinho De arroz Nesse E nesse potinho E um potinho A gente vai falar Só coisa boa E no outro potinho A gente vai falar Só coisa ruim E aí vamos ver Como que vai ficar O arroz No decorrer de Acho que é um Vamos fazer Tentar fazer Por um mês Quinze dias Não sei ainda Como que é Uma olhadinha Direitinho E aí vamos ver Como que vai ser Eu vou tentar Firmar pra vocês E se vocês Sentirem curiosidade Foram fazer Também me avise Eu já acordei Inspirada Na verdade Eu já acordei Com preguiça De cuidar De cabelo Cacheado E fiz uma escova Com chapinha E aí eu tô pensando Sabe Em realizar de novo Porque é tão mais prático Quando o cabelo Tá assim Na chapinha Fora que eu acho Combina mais comigo Mas apesar de eu gostar Dos cachos E agora Pra secar meu cabelo Eu uso essa escova Que ela é maravilhosa Gente Essa escova aqui É muito boa Eu tinha uma Essa daqui É dessa marca Texcon Texcon Eu acho que é da China Essa marca Não é? Não sei Mas eu tinha uma no Brasil Que durou Uma alemã Uns 10 anos Mas eu dei Quando eu vim pra cá Pro Japão Eu dei ela E ela era maravilhosa Tava perfeitinha Ela dura muito Essa escova aqui Ela não deixa o cabelo Assim Chapadão Porque meu cabelo É bem enrolado Mas acho que se você tiver Um cabelo só armado Acho que ela consegue Baixar bem Aí depois dela Eu uso a chapinha Mas ela é muito boa mesmo Só que a potência De Do Do secador dela Não é muito boa Que aqui você liga ela Ela sai Ela é tipo um secador Não é muito boa não Não é muito forte Mas ela é maravilhosa Eu adoro essa escova Ela aqui é um secador E ela vem com esse engate Na verdade Ela vem com dois engates É engate que fala Não sei Ela vem com dois negocinhos desse E aí eu só uso Geralmente uso mais esse daqui Que é o melhor pra mim Aí você encaixa aqui E perfeita Adoro essa escova Eu acho que ela Ela dá pra mandar pro Brasil Não tenho certeza Mas eu acho que é Acho que dá Assim como a minha chapinha Eu acho que ela tem A voltagem mundial Não que a voltagem daqui Não funcione Funciona Só que fica um pouquinho Mais fraco Agora se ela tiver A voltagem mundial Aí funciona Normal né É maravilhosa Enquanto isso Sando que puxar Ó meus potes Não derruba meus potes não Filho Vamos andar? Vamos? Vamos andar? Vamos? Curioso Vamos andar, Pedro? Olha assim Gente Eu ainda não tô andando Eu só tô ficando equilibrado Né? Eu dou um passo e caio ainda Mas eu sou Vai, solta Eu sou muito exibido Gente Mas hoje eu não tô esperando o Kaori Eu já tô esperando a amiguinha da Kaori Como ela não foi pra escola hoje Ela tem que mandar a lição de casa Que ela fez É uma bolsinha Que eles carregam Depois eu mostro Ela manda através da amiguinha E aí a amiguinha traz Quer dizer Alguém da classe Que saiba onde a Kaori mora Traz pra ela Então agora Chegou a hora deles voltarem E eu tô aqui esperando Né, Pedro? E hoje está frio Tá um frio, um frio, um frio Né, filho? A bochecha dele Ele arranhou Cadê o nego? Cadê meu peito? Então é assim Quando a criança falta Mesmo que ela falte Ela tem que fazer a lição de casa E aí você manda a lição dela É uma bolsinha que eles carregam Manda através de alguém da classe dela Ou que mora próximo E aí na volta Na verdade Acho que a pessoa teria que ir em casa Mas como eu disse pra mãe da menina Que eu vim a buscar Eu tô aqui esperando agora Pegou a lição Aí vem, olha Gente Aí é esse saquinho aqui Essa pastinha Com um monte de lição dentro Que ela tem que fazer todos os dias Uhuh 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 Estamos no canguru Ai gente, demorei um ano pra pôr esse canguru o capa ele tudo e aí acho que parou de chover ainda tá caindo uns pinguinha que eu ia pegar ele no colo né só que até aí eu falei não né guarda-chuva colo ele tá pesado blusa vou pôr no canguru que eu fico mais sossegada tô indo buscar caobre e aí e aí e aí e aí e aí e aí eu tô com dor de garganta é uma notícia ainda eu tô com dor de garganta só que tá pondo até cachecol e luva né cena rara de se ver né é porque se lembra o guarda-chuva mamãe trouxe o filho tava chovendo agora parou esse é o senhor e o meu parou de eu vou levar sozinha vamos lindeza vamos oi Hebrews ai oi 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 Bom gente, minha sopinha ficou pronta Vou esperar ela dar uma esfriadinha Tá quente, vou colocar a sopa e pego o grude E vou esperar ela dar uma esfriadinha Vou tomar a sopinha por aqui O Caio acabou de comer Né filho, tava gostoso Fala pra mamãe Tchau Bom gente, o vídeo de hoje foi esse Eu espero que vocês tenham gostado Agora eu vou tomar a minha sopinha Que está uma delícia Porque eu dei pro Caio e já experimentei Né Prieto, já almoçou Já jantou Caio está jantando E é isso Espero que vocês tenham gostado De passar um pouquinho do meu dia comigo Eu decidi aqui quase neva e não neva E depois não nervou mais Só caiu um pouquinho Saiu sol Beijos E até o próximo vídeo Se você não é inscrito Se inscreva no canal Dá beijo mamãe Tchau 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 Tchau